Ah, eu adoro cuidar das flores! Barbie, voltei! Oi, querido! Acabei de preparar um almoço. Estou com fome, mas tenho uma surpresa para você. Ah, Ken! Você me deixou curiosa! Coloque a venda nos olhos. Vou te levar até um lugar. Eu adoro surpresas! Venha, vamos lá! Se segura! Cuidado! Já posso abrir os olhos? Agora pode! Nossa nova casa! Ah, Ken! É maravilhosa! Vamos começar a reforma! Vamos! Aqui será o quarto. Vou encomendar materiais de construção, papel de parede e imóveis. Esse já foi! Esse também! Oh, a entrega está chegando! Barbie, veja! Ai, eu não estou acreditando! Nossa primeira casa de campo! E logo ela sofrerá uma transformação! Isso vai para a sala de estar! Você tem um ótimo gosto, Ken! Vou ajudá-lo com papel de parede! Agora só falta colocar os móveis! Ah, esqueci de encomendar os móveis! Um momento! Sofá, mesa de centro... Prontinho! Enquanto o pedido não chega, vou trabalhar no banheiro. Ah, Ken! Adorei tudo! Hum, os móveis chegaram! Entrega de móveis! Tá tudo tão lindo! Ken, eu tô emocionada! Que bom que você gostou! Barbie, afaste-se! É muito pesado! Sim, claro! Ai, minhas costas! Assim que tiver tudo pronto, vou fazer uma massagem em você, tá bom? Ai, Ken, isso parece um sonho! Ken, esse é o melhor presente de todos! Ele dormiu! Eu tô emocionada! 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 Eu tô emocionada!